Assistir o Hendrick jogando Fifa é meu novo passatempo favorito Eu já vou te mostrar o vídeo, ele é comédia demais Nesse jogo aqui, era uma disputa entre Cuiabá e Fortaleza nos pênaltis E se liga no show que o Hendrick deu, o moleque é sensacional Clica aqui no maisinho pra me seguir e comenta aqui que time você torce Eu sou cruzeirense e eu quero saber o seu time também Quando eu tocar a bola, aí eu toco e vai acontecer isso E agora, pênalti? Quem vai bater pênalti? E agora? Mano, eu não vou bater Vamos, Valter! Bora cá! Vão, Valter! A TV é qualidade, cara! Toma! Vira o pé! Vão, Valter! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Eu vou cavar! Eu vou cavar porque eu sou bicho! Eu não vou nem olhar! Eu vou cavar porque eu sou bicho! Eu sou bicho! Eu sou bicho! Vai pegar mais um! Cai! Quase! Corre, viado! O senhor Zé Welleson, bate que nem o Hendrick deu! Eu fui a mulher no sofá e fazendo sininho, não voca... O sentido não entra com o celular... Cadê o filme? Ah, esquece, viu?